A canela mais procurada do Brasil, a canela da deputada Fuderosa e pastora Flor Delícia, casou-se com este adereço que parece uma nova tendência do momento, que é a tornozeleira ungida para a canela de fogo, meus amigos! É, isso libera um sentimento dentro do meu coração, porque, através dessa medida, algumas pessoas vão poder agora se expressar, e isso para o nosso canal, que é um canal sério, com dignidade, compromisso com a verdade, compromisso com Deus, compromisso com a fonte, compromisso com você, que é nosso amigo, nossa amiga, nessa família que se tornou esse canal, isso é muito importante para nós. Temos aqui nesse canal pessoas que vão trazer as informações de fonte primária, gente que viveu essa história do lado de dentro. E agora, para que a justiça funcione, para a honra da justiça brasileira, para que o trabalho da excelentíssima senhora, a doutora juíza Neares dos Santos Carvalho Arce, para que ela possa ter o seu trabalho também respeitado, Carmen Sandiego, deputada Fuderosa, apresentou-se para colocar a bendita na canela, mas entrou pelas portas dos fundos e saiu em cerca de 10 minutos. Ou seja, rápido como quem rouba, não como dizia minha avó, deixe o seu like, o seu comentário sobre isso que nós vamos conversar, verifique aí a sua inscrição nesse canal, isso é muito importante. E lembrando, tem uma vaquinha para você apoiar o nosso trabalho aí na descrição. Tanto no YouTube como no Facebook, você pode tornar-se um apoiador também. Embaixo de cada vídeo tem Apoiar Agora, isso é muito importante. No YouTube é Seja Membro. O Instagram é Diego Ganolli, muita informação importante, passa por esse Instagram e não vai para nenhum outro lugar. E o Twitter é Diego Ganolli. Presta atenção aí que nós vamos conversar sobre algo muito sério aqui, olha só. E muito bem, meus amigos, muito bem. A fonte aqui é a Agência Brasil, olha só como é que a coisa fica séria. agenciabrasil.ebc.com.br noticiando que Flor Delícia, a canela mais procurada do Brasil, apresentou-se para colocar a bendita da tornozeleira. Olha só, o próprio G1 também está noticiando essa novidade. Então, vamos começar aqui vendo o relato da Agência Brasil. Deputada Fuderosa Flor Delícia se apresenta para colocar tornozeleira. Vale ressaltar logo um comentário, porque depois pode ser que não caiba esse comentário. Ela, como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse acontecido uma execução na varanda de sua casa, como se ela não fosse acusada, investigada como ser a mandante, simplesmente, Flor Delícia, a canela mais procurada do Brasil, vai para a rede social e faz uma live louvando. e a joelha, e logo, logo, o inimigo vai ser envergonhado, e o quadro vai ser invertido, e etc e tal, e uma bando de bravata sem fundamento nenhum, racional, lógico, qualquer que seja, teológico, enfim, é simplesmente uma verborragia. Mas vamos lá, segue a notícia aí, vamos lá, vamos lá. Olha só. Tá aqui. A deputada federal, e você que me acompanha por um celular vai poder ler junto comigo, tá bom? A deputada federal Flor Delis dos Santos, do PSD do Rio de Janeiro, se apresentou hoje em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, para a colocação da bendita desta joia, este adereço, é que, meu Deus do céu, nem Dalila, em toda sua exuberância, usou um adereço como esse, à tornozeleira eletrônica, conforme determinação da justiça. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária confirmou o uso do aparelho, abre aspas aqui, Flor Delis dos Santos de Souza esteve, nesta quinta-feira, em um dos locais indicados para a instalação da tornozeleira eletrônica, em São Gonçalo, informou. De acordo com o comunicado, a parlamentar recebeu as orientações necessárias e cumpriu todos os trâmites de praxe para o cumprimento da decisão judicial. No dia 18 de setembro, a juíza Neares dos Santos de Carvalho Arce, da terceira vara de Niterói, determinou que a deputada fuderosa Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro, fosse monitorada por tornozeleira eletrônica e ficasse em recolhimento domiciliar, das 23 às 6 horas da manhã. A parlamentar, os sete filhos e uma neta figuram como réus na execução do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar, que foi executado quando chegava em casa no bairro de Piratininga, em Niterói. Em junho do ano passado, Flor Delícia, né? Olha só, isso tudo aconteceu em junho do ano passado. Perceba o tanto de tempo que já se passou e nós estamos aqui praticamente todos os dias clamando por justiça. Deixando claro que justiça para Diego Ganolli é que nenhum inocente seja tido por culpado para que venha pagar por aquilo que não cometeu, mas que nenhum culpado seja tido por inocente para ficar solto e cometer outra vez barbaridades como essa. Essa é a minha noção e a minha fala acerca do que nós estamos ansiando neste caso. Simplesmente a verdade, apenas a verdade, nada além da verdade. Presta atenção aqui, presta atenção. Olha só, hein? Flor Delícia é acusada de ser a mandante dessa execução, mas não foi em cana para o Chilindró ver o sol nascer quadrado porque tem a imunidade parlamentar. Recurso. A defesa... Olha só que loucura, cara. A defesa de Flor Delícia ingressou com o habeas corpus para que a parlamentar não usasse a tornozeleira, mas a Justiça do Rio manteve a obrigação do uso da tornozeleira eletrônica. É vergonha demais para a Câmara dos Deputados, é vergonha demais para o Parlamento, é vergonha demais para o Congresso Nacional, é uma ampla vergonha para o Brasil isso que está acontecendo através dessa senhora, tá? A defesa de Flor Delícia alegou que a deputada estaria submetida a constrangimento ilegal, sendo ré primária e que, além disso, já havia sido decretado seu recolhimento noturno. Também argumentou que Flor Delícia já havia entregue o passaporte. Não é disso que se trata, né? Vamos lá. O desembargador do caso, Celso Ferreira Filho, contudo, não acolheu as razões da defesa e resolveu manter a obrigação da parlamentar utilizar a tornozeleira eletrônica. Sobre a comissão de ética, é um outro assunto que a gente vai abordar no próximo vídeo, tá bom? Deixe o seu like, o seu comentário, verifique a inscrição aí no canal, ative o sininho para todas as notificações e lembra que tem uma vaquinha para você apoiar o canal aí para a gente melhorar os equipamentos. Notaram alguma coisa diferente aqui nesse canal? Se você notou, deixe um comentário, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Vamos conversar sobre essa notícia. Houve o casamento das canelas mais procuradas do Brasil com a tornozeleira. Isso liberou algumas pessoas para falar, para que se expressem, inclusive, virão para este canal a partir de agora, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Um forte abraço.